Falcor na Praça é a designação dada a esta iniciativa que junta aqui na Praça da República em Ponta Barca diversos grupos falclóricos que prometem mostrar o que de melhor se faz na nossa terra em termos de tradições, usos e costumes. Vamos saber como é que está a decorrer esta iniciativa, conta aqui com a presença do Rancho do Agrupamento de Escolas de Ponta Barca. Junto a mim tenho o professor Orlando que me vai dizer precisamente, professor, qual o papel do Rancho do Agrupamento de Escolas e como é que é em termos de ensaio, de preparação para estes espetáculos? Muito boa tarde. O papel do Rancho para o Agrupamento de Escolas constitui um espaço de forma a que os alunos possam ter um convívio entre eles, são para o exterior do Agrupamento de Escolas. É uma forma de nós falarmos a mesma linguagem que a população. O folclore tem um papel muito importante no nosso minho e para que a escola não seja um elemento separado, não seja um espaço que não, como se não fizesse parte da população, como se fosse algo que não, como se não fossem duas coisas que duas entidades soubessem comunicar entre si. A escola quis comunicar assim com a população em geral, com a comunidade local, experimentamos, experimentamos o folclore, a experiência correu bem, o nosso grupo foi crescendo, os mais velhos vão saindo porque entretanto terminam a escolaridade, mas entretanto os novos elementos vão chegando. Este grupo tem crianças e jovens com idades compreendidas entre que idades? Atualmente o mais novo tem 5 anos, penso eu, e o mais velho há de andar por 18. Nós temos dois grupos, um grupo infantil, que é aquele em que as crianças ainda sabem muito pouco de folclore normalmente, e portanto fazem uma primeira aproximação ao folclore, e depois temos o grupo juvenil, que é de alunos já dos seus 13 anos para cima, que já sabem umas coisas, e portanto esses são os que têm mais pujança folclórica, digamos assim. Ora, e como é que os mais pequenos aderem ao folclore? Como é que vêem o folclore? Eles acham sempre divertido. Há muitos que vêm para o rancho, às vezes até porque os pais gostam, acham graça e os querem meter no rancho. Há outros que vêm porque vêm os amigos, que vêm por curiosidade, experimentam. Há os que gostam e ficam. Há os que até nem gostam tanto e acabam por ir embora. Mas num universo tão vasto de crianças como é a população da escola, ficamos sempre com muitos. E portanto, para saberem se gostam de folclore, tenho que experimentar primeiro. Muito obrigada. Muito obrigada e o bom trabalho para o agrupamento de escolas de Ponta Barca. Ora, este recinto aqui, a Praça da República serve também de palco para uma outra atividade, que vai decorrer no mês de Agosto. Ora, trata-se do Vira Minhoto, que estará em destaque e é em toito da autarquia entrar para o Guinness. Vamos saber, aqui junto do assessor do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca, Inocêncio Araújo. Boa tarde, Inocêncio. Boa tarde, Coréia. Perguntava-lhe então o que é que a autarquia está a preparar em termos de evento, tendo em conta que o Falcor na Praça decorre todos os domingos até ao mês de junho. No entanto, vocês pretendem que isto seja um palco de treino, por assim dizer, para a iniciativa que vai acontecer em Agosto, dia 20? Exatamente. Como disseste, a Câmara iniciou hoje aqui na Praça o Falcor na Praça, uma iniciativa que já decorreu em anos anteriores. E este ano, com o mote de preparar, digamos assim, a iniciativa que vai acontecer no dia 20 de Agosto, de uma inscrição no Guinness, no recorde do Guinness, para o maior Vira, o Vira dançado por o maior número de pessoas aqui na Praça. Nesta Praça, todos os fins de semana vão decorrer ensaios, digamos assim, preparativos, para que no dia 20 estejamos todos bem preparados e com o número de pessoas suficientes para que a iniciativa vingue, corra bem e a Municipal da Barca tenha realmente o maior Vira de todo o mundo no recorde do livro do Guinness. A afirmação da região e dos produtos locais continua-se a propósito da autarquia barquense, vem com uma promoção também do nosso Falcor, que é bastante rico. Sim, nós temos, felizmente, muitos grupos folclóricos aqui no Conselho, com a da Barca. Hoje temos aqui o do Grupo Mente de Escolas, que é, e tem uma característica da sua juventude. Dessa forma também podemos perceber que o futuro está garantido, ou seja, o folclore já entra nas crianças pequenas e a escola, bem que acolheu essa iniciativa, percebeu que as nossas tradições também são de mais-valia e que devem ser transferidas para as gerações seguintes. O Rens do Grupo Mente de Escolas é um exemplo disso mesmo, repleto de juventude e que tem uma alegria enorme na dança do folclore. Nós tivemos isso hoje aqui e temos visto ao longo dos anos todas as iniciativas que eles organizam com o Rens Criaram na Escola. Muito obrigada. Inúcio de Sraújo, o assessor do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca. Ora, esta Praça da República é então o palco perfeito e estão reunidas todas as condições para que possa acontecer aqui, em oito dias, até ao mês de junho, o Folclore na Praça. Iniciativa que pretende, de certa forma, ser aqui um palco de ensaio para o dia 20 de agosto, é quando, de uma ou outra atividade que a Autarquia Barquense vai promover, trata-se do Vira Minhoto, uma dança que englobará toda a população, todos aqueles amantes do folclore, com o intuito de entrar para o Record do Guinness. E aí